Olá pessoal, hoje eu não vou ficar olhando muito para a câmera porque ela está posicionada de um jeito diferenciado O que eu vou fazer? Eu vou botar ela para o outro lado aqui assim Estou mexendo errado E a gente vai desenrolando ou não conforme as coisas vão acontecendo aqui Então hoje é azul ou verde, posso jogar de mono blue e pode jogar de mono green também Então vou começar jogando de mono green, cara Porque, sim, sei lá Esse aqui é o Eva Green, de sacanagem Vamos ver se a gente bate aí as metinhas do dia É meio esquisito o cara lá de lado, o cara não está de frente, mas é o que tem para a janta, filha É tipo assim, é o famoso mono green ramp, a gente pegou o vermelho que é justamente o oposto do que a gente quer Mas, fazer o que, né? Nem sempre na vida acontece o que a gente quer, né? Duas cartas já batendo seis Tem ataques aqui Óbvio que ele vai vir para cima com tudo, mas, enfim Pelo menos esse bichão, ele é irmão na zaga, né? Nossa, ele vem muito agressivo, velho Deu pra caralho O que acontece aqui Criou uma ficha de tesouro Fazer o que? Eu tenho que defender isso, já estou com 14 de vida, né? Velho Ah, ok Tem que usar isso aqui É, o Vorenklex, ele vai controlar o field, né? Nossa, esse Krenko é muito forte Não é preciso de tesouro Bem que ele sendo 2-2, ele já segura alguma coisa, né? Tá Forresto, o Vorenklex vai pegar É uma excelente carta o Vorenklex, velho Ahn... ainda não vou atacar É porque, tipo assim, o ataque é todo dele Se eu conseguir defender, eu estou tranquilo Olha lá, ele não vai vir para a mão, tá ligado? E aí, ele não atacando é ruim para ele, velho Pode ter certeza disso Eu creio que é o cara que eu tenho que remover da mesa, tá ligado? Uhum Cara, eu vou descer esse cara Já virou um 3-3, já está forte É, eu quero remover o Krenko Para ele não mais se multiplicar, tá ligado? E aí, de novo, sem ataques Incrível quando o Monogreen não está atacando, né? Não tem problema, está tudo tranquilo Vamos ver se a gente consegue dar o ultimate do Vorenklex 6, 7, 8, 4, 5, 6 Acho que eu consigo Ahn, dois cards Cura e esse bichão Ganha dois pontos de vida, está precisando, né? Nossa, cara, que Monogreen maneiro de... Fazer as paradas E eu ainda não vou atacar Acredite se quiser Os dois dragões são de Kamigawa, velho Olha que doideira Óbvio que eu vou defender Que eu estou eliminando as criaturas do Monogreen Nossa, ele virou um 5-5 Ele é muito forte Que bom, marcadores Um Dois E três Sete marcadores Aê Nossa, mano Nossa Perfeito, velho Caraca, jogou muito Monogreen agora Jogou muito, muito, muito mesmo Uau Eu só fizemos 5 mágica, né? Aí, tipo assim Como eu estou sempre revezando Eu vou jogar de... Monoblu agora Eu sei que a galera fala Que time que ganha não... Time que está ganhando não se mexe e tal E em parte eu realmente concordo Mas jogar com decks diferentes também Tem, sei lá Não sei se trazido mais sorte Enfim Tem trazido pelo menos mais dinamismo, né? Isso eu posso falar Então vamos lá de control, né? Nossa, esse Monogreen jogou muito agora Consegui extrair o máximo do deck É preto e vermelho contra azul, né? Mais uma vez cores inimigas Se tiver um cut-down já vai sair agora Preto, vermelho e branco Cara, eu vou jogar esse... Na verdade nem eu sei o que eu quero direito Mas ok Parece que está com a mão aqui E estamos jogando o jogo, né? Muito bem Charge Ah, estamos no jogo, assim, né? Deveria ter um Negar na mão Alguma coisa do tipo Mas enfim Não sei se fiz a melhor jogada também, né? Monogreen Você tem que ser mais Mais tranquilão, assim, né? É não deixar o cara fazer coisas Não sei se estou jogando de acordo Mas precisava de recurso também, né? Tá, tudo bem Tá, tudo bem 19, 16 Contra um card e perde um ponto de vida Tá vendo? Esse tipo de coisa Não pode deixar acontecer Jamais, assim Meio que para trás, né? Eu acho que eu preciso de um gênio arrogante Eu acho que eu preciso de um gênio arrogante Aqui na minha vida Vamos lá, cara Que eu tenho que, sei lá Negar alguma coisa para ele Para deixar o jogo dele Para deixar o jogo dele ser tão fácil assim, não É, eu já não deixei aqui à toa Eu adoro os barquinhos, cara Eu acho sempre essa parada do barquinho maneiro Ele vai mudar um de tela Não tem a mão, né? Ele vai mudar um de tela Não tem a mão, né? É, pelo menos um Uma criatura não vai descer, tá ligado? A ideia é ficar ele no máximo 17 a 14 Tá um jogo interessante Os dois tem recurso, assim Tem bastante jogo para acontecer E já vai ser um 5 barra 4 E é isso Não tem mais nada para fazer Começar a bater com ele Para ver o copiano No momento eu tenho que fazer o gênio arrogante Ficar na mesa, tá ligado? E como é vermelho e preto Ele vai ter remoção Ah, isso é muito Desagradável Uau Monoblue sendo monoblue Ao talo, velho Ok, então eu vou descer outro gênio arrogante Eu ia dar uma porrada com esse Uau Muito foda, muito foda Caraca, velho Ele vai ter que remover o gênio da mesa E a gente está preparado para isso Incendiar Incendiar causa 5 pontos de dano a cada criatura E a cada oponente Vou fazer o seguinte Então Coloca o marcador Coloca o marcador mais um mais um E sai de fase Tá ligado Coloca o marcador mais um mais um e sai de fase O outro gênio arrogante vai ser ótimo Caramba Caramba, 11 e sai de fase Ok, tudo bem Caramba O monogreen funcionou muito bem E o monoblue também Não tem nem o que falar Eu falo Às vezes é o simples que funciona O deck muito bem montadinho ali também Então vamos lá De monogreen de novo Cara, eu acho que essa parada de ficar revezando é bom Cara, tá ligado Não significa que eu vou ganhar sempre Óbvio, acho que não existe jogador Que ganhe todas Tá ligado Mas É uma parada maneira assim De Fazer Pelo menos eu estou achando bastante A princípio só vamos mesmo A princípio só vamos mesmo Munig화 Que ganhei Ah, foi Que ganhei Que ganhei Que ganhei Votando Que ganhei Que ganhei Eu não vou lutar contra o sentinílio, nunca vou lutar contra ele. Porradão de 6, né? Porradão de 6 é um porradão de 6. Caramba, muito rápido. E a Nissa, ela cresce rápido demais. Há tantas vozes em mim. Aliás em todos os lugares. Estão conosco! Eu tenho que... lutar de volta! Alexia deve ser natural. Já por enquanto o Sheldrash é muito forte. Uma carta absurda. Mas que ainda não pode me atacar, pelo menos não diretamente. Convocador ali, crescendo rápido. 5-5, 3-3, 4-5, 1-1. Aí eu tenho 6-6, 6-6, 6-6, 5-5, 4-4, é. Eu ainda tenho 2-6-6 na mesa. Mais 7. Mais 7. Por um pequeno tempo... A nossa força multiplica. Tem ataques ainda. Beleza, na próxima a gente vai ter o ultimate da Nissa. Tem que acabar com um... Com um... Com um field agora. Nossa, o Gogari dele tem que tirar o chapéu. Cresce muito rápido. Cresce muito, muito rápido. Cresce muito rápido. Ah, ok. Eu estou com o final. Finalmente. É assim que ganhamos. Eu tenho falado. Você não vai parar de vir e vicar. Cresce eles sob o futebol. Eu não vou parar de vir e vir. Aquece eles sob o futebol. Eu tenho falado. Meu Deus. O cara não quis nem defender. Uau. Nossa, foi 3 partidas espetaculares. O que é isso aqui? Foi muito bem jogado. Só para vocês entenderem um pouquinho dessa carta. Quando eu dou o menu 7, que é o poder máximo que a carta pode oferecer. Você recebe o emblema. Você pode jogar terrenos e conjurar mágicas de permanentes. Descer o cemitério. Ou seja. Tudo que for uma permanente. Assim. Vai. Você pode conjurar de volta. Ou seja. Mesmo que por um milagre ele conseguisse defender tudo isso. E o dano não matasse. Eu dei mais 7, mais 7. E atropelar para todas as cartas. Então a menor carta que era o sapinho. Tá ligado? Ela ficou com uns danos gigantescos. Na verdade. Não é que eu dei mais 7, mais 7. Gente. O ultimato. O poder máximo da Niça. Animista. Ascensa. Até o final do turno. As criaturas que você controla. Recebem mais 1, mais 1. Para cada floresta. Que você controla. E ganha atropelar. Ah. Na verdade. Eu dei. Eu tenho 4 florestas. Mas mais 4. Mais 4. Com atropelar. Até para uma toque 1, barra 1. Ele vira um 5, 5. Com atropelar. Ou seja. O cara está com muita esteroide. Tá ligado? E aí vocês estão vendo. 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 10, 10. Tudo com atropelar. E aí assim. Mesmo que ele conseguisse sobreviver. Eu ia conjurar a Niça de novo. Dessa vez com 7. Ou não. Com 5. Mas não tem problema. Depois o Rain de novo. Aí o Rain faz o seguinte. Você mais 1. Você transforma o terreno. E o menos 2. Você tritura 3 cards. Você pode colocar. Em sua mão. Um card permanente. Dentro dos cards triturados. Só que como eu já dei o ultimato. O cemitério. Virou meu parquinho de diversões. Meu playground. Por que? Toda vez que eu ficar triturando coisas. Tudo que tiver no cemitério. Vai poder vir. Como tem muita criatura gigante. Então o cara pode ficar matando. E eu posso. É como se fosse. O portal para a Firexia. Só que você pagando o custo de mana. Ao invés de uma criatura. Tá ligado? Se você tiver muita mana. Você pode trazer várias coisas. O cemitério. Não é mais o fim. Principalmente para o monogreen. Que é a natureza. E a morte. Não é só uma. Uma prorregativa do preto. Entendeu? O verde. A morte é natural. Tipo assim. Eu. Você. Qualquer ser humano. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então essa é a forma do verde lidar com o cemitério. Que eu acho muito foda também. Porque normalmente o preto. Você tem que pagar alguma coisa. Sacrificar. No caso especificamente do verde. Não necessariamente. Óbvio que tipo assim. Não é de graça. Nada de graça né. Eu tive que dar o menu set da Brain aqui. Então a. Enfim. É isso. E valeu. Tchau. 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 Tchau.